Eu sou o Sérgio Tomita, eu nasci dia 23 de novembro de 62, hoje eu tenho 58 anos. Só que eu cheguei em casa, na segunda-feira, meu filho estava em casa, que é raro segunda-feira ele estar em casa, ele estava fazendo uma pizza aqui em casa. Vamos comer, pô, aqui ó, a massa fresquinha. Comecei a sentir aqui no tríceps uma queimação. E falei, nossa, está me incomodando, começou agora. Pô, mas começou agora, é, está queimando, está com frescura, ainda ele brincou. Falei, não, só que eu agachei. Quando eu agachei, falei, nossa, como está ardendo? Não doendo, ardendo. A minha esposa viu, da sala, falou, leva ele para o pronto-socorro. Pô, braço esquerdo ardendo, leva ele para o pronto-socorro, se está ardendo desse jeito. Meu filho falou, você quer ir? Falei, quero. Na hora, ele falou, vamos pegar meu carro que está na rua e vamos correr para lá. E nós fomos para lá. Quando eu cheguei na triagem, eu falei para a atendente, falei, olha, dá para você passar rápido, se está ardendo o meu braço, está ardendo o meu tríceps. Ela falou, ó, você entra naquela salinha. Entrei na salinha, eles colocaram o elétron. Quando eles colocaram o elétron, eu vi que o elétron estava descompensado. Na hora, eu bati uma foto e mandei para o médico de São Paulo, que são meus amigos e tal. Ele, na hora, ele viu que ele estava de plantão no São Paulo e eu decidia. Ele falou, olha, não saia daí, porque você está tendo alguma coisa. Está ardendo muito. Meu filho chamou o médico, o médico abriu a porta, mandou eu sentar. Quando eu sentei na cadeia do meu filho do lado, o médico viu o meu elétron e falou, o que você está sentindo? Eu falei, ó, doutor, eu estou sentindo que eu estou apagando. Aí, eu não vi mais nada. Segundo o relatório do meu filho, nesse momento, foi que, nessa hora, eu tive uma parada cardíaca de 20 minutos. Entraram com o meu filho, saiu correndo, inclusive, porque nesse dia só tinha dois médicos lá. E lá não era um lugar apropriado para infarto. Essas coisas eram consultas, exames. Foi aí, providenciaram uma sala de emergência. Colocaram um balão de oxigênio, colocaram o desfibrilador e desceram comigo. E começaram a fazer a massagem cardíaca e junto com o balão de oxigênio. E, nisso, meu filho entrou em pânico, começou a gritar, ligou para a minha esposa, ligou para o meu irmão, que estava no São Paulo. Inclusive, mais de 50 pessoas do São Paulo foram para lá. A minha esposa saiu correndo de casa, foi para lá, porque ele falou, mãe, meu pai teve uma parada cardíaca e não quer voltar. Nisso, até a minha esposa, que chama Yara, chegar lá, eu ainda não tinha voltado. Aí começaram todo mundo a rezar, todo mundo a rezar. E, nisso, a médica saiu lá de dentro, já com cara de choro, vendo que eu era uma pessoa nova. Falou, olha, nós não estamos conseguindo fazer ele voltar. Nisso, a minha esposa pediu, pelo amor de Deus, para que ela tentasse e não desistisse. Porque eu não fumava, eu não bebia, eu não como fritura, eu não tomo refrigerante. Treino todo dia, caminho todo dia. Ela falou, é impossível ele estar infartado. É impossível. A médica voltou e revezava com outro médico, um pouco cada um, porque eles não estavam aguentando mais fazer a massagem cardíaca. Nisso, a médica mandou chamar todos que estavam lá, para dar o último olhar, porque ela não acreditava que eu ia conseguir mais voltar. Eles já estavam desistindo. Mas, Deus é maravilhoso, deu um sinal de sobrevivência. Meu coração voltou a bater, mas muito fraco. Nisso, todo mundo ficou ansioso, ficou na expectativa para ver o que ia acontecer. Eu tinha que ser removido de lá. Eu tinha que ir para o hospital do Juscelino, que é em Santo Amaro, mas eu não podia sair porque o meu estado estava gravíssimo. Eles tinham que tentar estabilizar o meu coração para eu poder entrar em uma ambulância. Conseguiram me transportar para o hospital de Santo Amaro, na Juscelino. Meu filho foi na ambulância, chegou lá, colocaram eu na UTI, mas o médico veio conversar com o meu filho. Falou que eu não poderia ficar lá, porque o meu caso realmente era coração. E eu tinha que ser transferido para a liberdade. Vamos transferir. Já ligou para o hospital, mandando preparar a UTI, que precisava, então, entrar um paciente de emergência para fazer o catéter. E, nisso mesmo, ele foi junto. Ele está vivo, mas ele teve outra parada cardíaca quando eu estava colocando um stand nele. Eu coloquei dois stands, só que no que eu estava colocando, ele teve outra parada cardíaca. Eu busquei, puxei ele pelas pernas, consegui trazê-lo de volta, só que ele está muito fraco. Ele está ligado numa bomba no coração, que com essa bomba está dando 30% do coração. Se eu desligar, ele morre. Na porta da UTI, aí a médica veio dar o primeiro boletim, dizendo que meu estado estava crítico. Que se perguntassem para ela se eu ia viver, se eu ia morrer, ela falou que eu ia morrer. Que meus olhos todos estavam já desligados. Que o único que estava funcionando era o coração. Que estava funcionando com uma bomba e 30% só. E esse tipo de droga que eu estava tomando era muito forte. Não podia passar X horas. Senão eu ia ter que ir ficando uma hemodiagem e outras coisas mais. Eu estava trabalhando na minha vida, que eu ia viver. Que eu ia sair de lá andando, que ela não me conhecia. E que eu era um cara que não fumo, que não bebo, que sou atleta. Como que eu podia estar lá? Não tinha como, não tinha explicação para isso. E que Deus, ela tinha um pressentimento que Deus estava conversando com ela. Que eu ia sair de lá vivo e andando. Aí foi melhorando, foi melhorando. Todo dia vinha um resultado melhor dos meus exames. Já descartaram a hipótese de hemodiálise. Já foram desligando e diminuindo as doses do remédio. Foram cinco dias que levou até eu acordar. Eu acordei porque escutei minha mulher falando comigo. Que o São Paulo tinha ganhado de virada. Eu acordei e falei, ganhou. Depois de nove dias que veio a minha alta, ela mandou chamar o médico. Ele quis me conhecer. Ele foi lá, quando ele veio falar comigo, ele falou, Você é o Sérgio Tomita, você que é o milagroso, você que é o homem de Deus. Ele falou, é só um milagre. Eu, na minha carreira de médico, de cirurgião, eu nunca vi isso na minha vida. Você, no estado que você estava e do jeito que você está saindo daqui em nove dias. Ele falou, você andando desse jeito é milagre. Não dá para entender. Seu coração tem 50%. Tanto é que daí para frente, depois da alta, eu tive que fazer a reabilitação pulmonar, cardíaca. E cada passagem que eu faço lá de seis meses, que agora é anual, ela falou, olha, o seu progresso é inacreditável. E juntar para você ter uma vida saudável, não é só comida. Não é só treinamento. E não é também só acreditar. Você tem que fazer tudo. Então, eu faço tudo. A minha lição de casa é completa. A alimentação minha é rigorosa. O meu treinamento é rigoroso. Eu só treino com frequência cardíaca. Eu não passo do que eles me orientam. Até hoje, por mais que eu saiba. Enfim, a alimentação, eu sou rigoroso. De segunda a sexta, eu não saio da minha comidinha light. Então, eu falo, tudo agrega para você ter uma vida boa. Vai se cuidar. Vai fazer caminhada. Tudo faz parte. Não é só alimentação. Ah, eu como bem. Mas a ginata faz parte. Porque meu coração aguentou esse tranco. Hoje, eu só tenho 50% do coração. Mas porque meu coração é muito fortalecido. Eu tenho mais de 35 anos de ginástica. É todo dia. Então, o meu coração, ele falou que é muito fortalecido. Então, graças a Deus, tudo faz sentido. É uma peça com a outra para você levar uma vida boa, saudável. E agradeço. Agradeço a Deus. Agradeço o que aconteceu comigo de lá para cá. Hoje, eu agradeço muito a minha família. Foi um apoio. A minha família, principalmente, acho que está em primeiro lugar.